Em clima de folia, em clima de carnaval, vamos para o top 10 assistências do mês de janeiro no NBB. E a gente começa com o lance de Moji, Léo e Taylor com passe milimétrico para Lucas Mariano, que ponte aérea! Vamos com o número 9, e o Dereck de Brasília tá voando nessa temporada, hein? Olha o passe dele pra deixar o Ronald livre, pra cravar, que jogada do Dereck! O número 8 é do Mengão, é de Rafa Luz, no contra-ataque o jogador do Flamengo fez o giro, e depois um passe sem olhar para Meim, se pontuar para o Flamengo! A jogada de número 7 é do Caxias, o Gustavinho está ousado, hein? Olhou para um lado, passou para o outro, bela jogada do Gustavinho! Jogada de número 6, uma jogada de contorcionista do Davi do Basquete Cearense, passe pingado bonito, bonito! Top 10 assistências, não poderia deixar de faltar o Fulvio, olha o passe que ele dá de costas para o Ronald, em jogo que teve transmissão ao vivo do NBB na web, levando o nosso comentarista Cadum Guimarães à loucura! Pode dar esse replay aí várias vezes, várias vezes, olha só que beleza! Na jogada de número 4, quem disse que pivô não dá belas assistências, amigão? JP Batista não se assustou com a dobra na marcação, e por cima da cabeça, deixou o Rafael Mineiro livre, livre para a cravada! O número 3 do Top 10 vem com a equipe de Caxias, Betinho pegou o rebote e disse, vamos bailar, Tico! Chamou o adversário para dançar e descolou uma linda assistência para a Marcão! O número 2 não é uma jogada repetida, pode ficar tranquilo, viu? Fulvio é a jogada que o Nezinho mais gosta de fazer e que já virou tradição no Top 10 assistências, que bola do armador de Franca! E a primeira posição tinha que ser dele, Fulvio! Ele faz as coisas parecerem muito fáceis, visão biônica, mãos mágicas, o que Fulvio tem? Olha essa ponte aérea com o Cipollini, ficando com a posição de número 1 do nosso Top 10 assistências do mês de janeiro! Gente, Fulvio para a Cipollini! Minético!